Percebemos, para quem chegou agora, estou lendo o livro Escrita de Sinais e Mistérios, eu estou na página 45, estou lendo um trecho aqui em que a Raquel está relatando como é que foi esse começo dela com o Escrita da Língua de Sinais. Percebemos que seríamos egoístas se ficássemos com todo esse conhecimento para nós. Reflatimos muito sobre como extrair dessa experiência um método passo a passo que pudesse ajudar outras pessoas. Foi então que surgiu a ideia do livro Escrita de Sinais e Mistérios. E de todas as ações já realizadas por nós desde então. Essas ações aqui são o curso, o método completo online, Libras Escrita passo a passo, outros métodos que a gente já havia criado online na época e que depois disso esses métodos foram ganhando ainda mais profundidade. Parece criado online. Nesse momento aqui que a gente está escrevendo a segunda edição. Exato. Até a minha sogra, a Maria, aprendeu a escrita de sinais. Como ela se aprofundou... Isso é a Raquel falando. A Maria é a minha mãe, mãe do Madison, tá? Como ela se aprofundou na Libras nos últimos anos. A escrita da língua de sinais potencializou o aprendizado dela. Sempre que encontra surdos, mesmo em outro estado, sem medo algum, ela conversa alegremente com eles. Foi muito interessante quando a minha mãe viajou pela primeira vez em Salvador. A gente morava em Salvador nessa época. E então a minha mãe fez essa viagem e encontrando os surdos lá, ela conversou com eles com muita clareza. Foi muito interessante porque tem muita gente que está aprendendo a Libras que fica morrendo de medo dos regionalismos da Libras. Ou seja, das variações regionais. Mas aí tem um aspecto muito curioso aqui que é o português tem variações regionais também. Mas quando a gente é fluente no português, nesse contexto, a gente consegue perceber por quê? Por causa do contexto da frase. Por causa do contexto da conversa, você consegue perceber. A mesma coisa acontece também com a Libras. E esse processo é muito poderoso com a Libras também. Porque ele faz com que a gente consiga ainda mais se aprofundar na Libras. E esse processo de aprofundamento que a gente tem na Libras, por causa da escrita da língua de sinais, ele acontece de forma muito natural e muito, muito, muito intuitiva mesmo. Por quê? Perceba aqui, por exemplo, que a Raquel relata aqui, olha. Duas coisas que me emocionaram muito foram uma toalhinha que ela abordou, meu sinal e meu nome, e um cartão nos parabenizando pelo aniversário de casamento. Olha aqui. A toalhinha que a Raquel está se referindo aqui. Essa toalha tem o sinal da Raquel escrito aqui. Vamos ver aqui se você consegue focalizar. E a da psicologia, o alfabeto manual do nome de Raquel. O sinal de Raquel, para quem não sabe, é assim. Tem uma letra R aqui, ela tem uma cicatriz aqui assim. E essa letração manual, o R-A-Q-U-E-L. O que isso significa realmente? Os surdos têm um sinal nome, é um sinal que os surdos criaram. Cada um criou o próprio sinal, outros surdos deram o sinal para o outro, que é a forma como os surdos se conhecem. E nós, ouvintes, quando a gente passa a fazer parte de uma comunidade surda, os surdos nos batizam. Eles nos dão um novo nome na cultura surda, com a qual eles vão se referir a nós. Então, por exemplo, o meu sinal é este aqui. Que aqui na capa do livro está escrito aqui, por exemplo. Talvez você já saiba o meu sinal, talvez não. Mas é assim. Ok. E aí, tem um fenômeno muito curioso aqui, que é justamente esse. Por quê? Porque nessa fase, minha mãe estava na fase de aprofundamento da Libras. Esse momento todo de estudo que eu e a Raquel tivemos inscrito de sinais, minha mãe começou a ter também. E a gente foi passando para ela. Esse cartão aqui, eu vou ler aqui para vocês. E eu vou ter que aproximar um pouquinho mais aqui. Eu não vou conseguir mostrar frase por frase, porque ficou pequeno aqui. Mas vamos lá. Parabéns para você, Madice, e também para a Raquel. Hoje vocês estão comemorando dois anos de casados. Deus abençoe a vocês sempre. Amém. Que vocês sejam muito felizes. Ela escreveu o sinal dela aqui. Ela escreveu o nome dela, Maria Barros. E aqui, pequenininho aqui, está... Isso. 10 de julho de 2011. Ah, é de 2012. 2012. Está pequenininho aqui, olha. Não sei se vocês vão conseguir perceber o quão pequeno ficou essa foto aqui. O cartãozinho saiu até maior. Nem sei se dá para perceber aí. Mas aqui tem um aspecto muito interessante na escrita que minha mãe fez. Mas assim, muito, muito, muito interessante mesmo. Que é, olha o que minha mãe escreveu aqui nesse trecho. O nível de libras que ela passou a ter por causa da escrita. Esse parágrafo aí. Essa frase, melhor dizendo. Em que ela faz assim, olha. Se a gente fosse traduzir sinal por sinal, seria assim. Hoje, anos, dois, azar. Olha que interessante essa frase que ela escreveu. Por quê? Porque a maioria das pessoas que estão começando a aprender libras agora, ou até de pessoas que estão há um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete anos estudando a libras, jamais sinalizaria essa frase assim. Hoje, vocês estão comemorando dois anos de casamento. Jamais sinalizaria essa frase dessa forma aqui. Por que essas pessoas jamais sinalizariam dessa forma? Por causa do famigerado português sinalizado. Português sinalizado é você ou falar e sinalizar ao mesmo tempo, achando que tudo vai ficar claro. Isso não funciona. ou você sinalizar, fazer a libras na estrutura gramatical do português. Eu já vi, por exemplo, pessoas fazendo esse tipo de frase assim, fazer assim. Como se fosse assim. Vou dizer que sinal fosse não. Hoje, vocês, eu não sei se eu fiz por assim, ou assim, vocês dois estão fazendo dois anos no futuro de casados. Mas qual que é o problema dessa frase? Esse sinal aqui, fazer, no português, a palavra fazer é um verbo auxiliar. Você pode usar fazer para fazer qualquer coisa. Até nessa frase aqui funcionou bem. Mas na libras, esse verbo não pode ser usado dessa forma. O verbo fazer na libras, ele está relacionado a você fazer algo de você... Tipo assim, o que você está fazendo? Qual que é o detalhezinho daquilo que você está mexendo com as suas mãos? Ele tem esse significado. Não tem nada a ver com fazer aniversário de casamento, nem como fazer almoço. Muito menos com fazer dois anos de casados. Então, a frase que minha mãe fez, escrita aqui, está totalmente na gramática da libras. Teria outras formas de se fazer essa mesma frase? Teria. Mas olha que interessante. Ela percebeu o espaço que ela tinha disponível aqui nesse cartãozinho. Ela percebeu a mensagem profunda que ela queria trazer aqui. De felicitações, desejos de bênçãos, de felicidades. Ela escolheu cada sinal que estaria aqui. Quando a gente escreve uma carta, um bilhete, uma mensagem para alguém, a gente faz assim também. Você escolhe as palavras, você escolhe. E você monta aquilo ali. E o que ela fez aqui ao montar essa frase em libras foi justamente isso. Mas ela fez isso na gramática da libras. Enquanto tem um tanto de gente aí quebrando a cabeça, tentando aprender como é que funciona a libras. Minha mãe não só fez a sinalização escrita aqui, como ela fez escrito o cartão completo. Entende? Isso aqui foi um dos cartões que ela deu para a gente de aniversário de casamento ou de outros contextos. Ela já deu inúmeros cartões assim. Até depois que a gente tinha mudado de estado, ela já tinha, ela escreveu o cartão no papel, tirou a foto e mandou para a Raquel, ou para mim, ou para a gente, conforme era a ocasião. Percebe que interessante isso? Então, o grande poder da escrita da língua de sinais é que é divertido, porque é algo lúdico, né? Parece que você está brincando ali com aquilo. Mas, ao mesmo tempo, é muito profundo, porque você vai pensando direto em libras para você fazer. Você vai pensando de forma visual, como os surdos fazem. E isso é algo, assim, incrível, porque te leva a um aprofundamento muito grande na língua de sinais. E muito rápido ao mesmo tempo. Então, a escrita da língua de sinais, ela traz essa possibilidade imensa de você se desenvolver na libras e de você se desenvolver cada vez mais. É um espiral ascendente. Você vai se desenvolvendo mais e 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 mais. E o brabo aparece que não tem fim. Por que eu falo que aparece que não tem fim? Porque até hoje, todas as vezes que eu uso a escrita da língua de sinais, eu percebo que a minha escrita está mais clara e que a minha sinalização também está mais clara. Eu percebo que a sinalização da Raquel está ficando cada vez mais clara. Eu percebo que todas as pessoas da equipe da Universidade da Libras, nosso time aqui, que vão usando a escrita da língua de sinais, a sinalização vai ficando mais clara. Até algumas pessoas do nosso time falam assim, olha, tal sinal eu aprendi foi por causa da escrita da língua de sinais. Eu vi escrito no livro. Olha que interessante isso. Eu lembro quando a gente estava no processo de criação do método fluente em Libras, o sinal do método fluente em Libras, é assim que vem a ideia de cérebro fluente, e ao mesmo tempo dessas mãos fluentes, que todo o processo de planejamento do método fluente em Libras foi feito direto em Libras. A gente não ficou fazendo rascunhozinho no português. Pô, a gente vai ensinar a Libras, vai escrever em português? Não faz sentido, né? Não faz sentido. E naquele processo, a Raquel foi escrevendo os sinais, a gente já estava no processo de catalogação dos sinais, mas a gente foi registrando esses sinais em Libras. Depois passou por um processo de revisão e tal, e aí depois, quando a gente chamou, convidou um outro professor surdo também para fazer parte, e filmar as aulas junto com a Raquel, as aulas de sinalização prática na Libras, o que aconteceu? A gente novamente usou o escrito da língua de sinais. Adivinha com quem que esse professor aprendeu a escrita da língua de sinais? Com a Raquel. Olha que interessante isso. Só que o mais interessante é que quando eu conheci esse surdo, ele já tinha um nível de profundidade linguística na Libras, assim, muito grande, mas assim, enorme mesmo, muito grande. E aí, eu percebi que os dois surdos que eu conheci que sinalizavam com mais clareza eram a Raquel e ele. Só os dois. Só que aí, com a escrita da língua de sinais, tipo, aquilo que ele já sinalizava com clareza, foi assim, ó, pra estratosfera, sabe? O negócio assim, decolou ainda mais. Então, esse fenômeno de aprofundamento na Libras por causa da escrita, acontece com os surdos e acontece com nós ouvintes também. Nós ouvintes, eu acho que tem muito mais espaço pra você crescer ainda na Libras, né? Porque, peraí, pensem comigo, se esse fenômeno acontece com o surdo, que já é fluente na Libras, que dá aula de Libras e que tem toda a profundidade linguística natural da Libras, mais dos estudos, pesquisas que as pessoas fizeram, e mesmo assim, a escrita da língua de sinais traz esse aprofundamento enorme assim, Agora, imagina eu e você que somos ouvintes, o nível de profundidade que a escrita da língua de sinais traz. Imagina você no aprendizado da Libras, no processo de querer se desenvolver, de querer avançar com a língua de sinais, o quão poderoso é você utilizar a escrita da língua de sinais? É muito simples, mas ao mesmo tempo muito profundo. Percebe que minha mãe, quando ela aprendeu a escrever isso aqui, ela não era adolescente, não era jovem. Ela aprendeu já, né? Ela já era bem adulta, já, poxa, já estava casada, já, entendeu? Então, isso significa que qualquer pessoa, independente da idade, é capaz de aprender a ler e escrever a Libras também. E qualquer pessoa é capaz de aprender e se aprofundar ainda mais na Libras também, se desenvolver ainda mais. O livro escrito em Sinais e Mistérios, ele tem justamente esse objetivo, de te ajudar a se aprofundar ainda mais na Libras, se aprofundar ainda mais na sinalização prática na Libras. Olha que interessante isso, porque aqui no livro, quando chega nessa parte prática, né? Quando você começa a ver os sinais escritos aqui, você vai vendo as fotos, né? Aqui, por exemplo, nesse sinal aqui, olha. Você vê a foto, esse aqui, para quem não sabe, sou eu, tá? Mas, numa versão com cabelo curtinho. Você vê a foto e vê o sinal escrito, percebe? E aqui, você percebe, é lógico, olha, o círculo representa a cabeça, essa mão aqui, a metade preta, representa a costa da mão aqui, as costas da mão. A parte branca representa a palma, que é justamente o que a Raquel já tinha explicado aqui, ó, algumas páginas antes. Aqui, ó, nesse trechinho aqui, ó. Vou ter aqui três páginas. Ok. É o que ela explicou aqui, ó. A mão, quando é preta, de lado. Ah, mas no sinal que você mostrou agora, Márcio, a mão estava inclinada. Sim, a mão estava inclinada. Por que a mão aqui está inclinada? Porque na sinalização também está inclinada. Óbvio. Mas é óbvio, na hora que você pare, e olha assim, e leia, e observa o detalhe. É só observar. O que eu estou explicando aqui para você dessa página é isso. Percebemos que seríamos egoístas se ficássemos com todo esse conhecimento para nós. Reflatimos muito sobre como extrair dessa experiência um método passo a passo que pudesse ajudar outras pessoas. Foi então que surgiu a ideia do livro Escrita de Sinais e Mistérios, e de todas as ações já realizadas por nós desde então. No livro você aprende como ler e como escrever a Libras através de um sistema de escrita internacional chamado SignWiring, que no Brasil a gente chama de Escrita de Sinais. Através desse método, você vai ser capaz de escrever qualquer sinal que você estiver aprendendo da Libras, ou de pesquisas que você estiver realizando, ou na preparação de uma interpretação que você está preparando, você vai buscar novos sinais, você vai preparar a interpretação, e também daquilo que você está buscando para você aprender e se aprofundar ainda mais na Libras. Tanto aprendendo novos sinais, quanto registrando ali, fazendo as anotações do dia a dia desses sinais, ou mesmo de frases da Libras. Sim, a Escrita de Sinais pode te ajudar a se desenvolver ainda mais na Libras nos mais diversos aspectos. Independente do nível que você está e você tem agora na Libras, você, com a Escrita Língua de Sinais, você pode aprender, se desenvolver e avançar ainda mais na Libras. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto